Música 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 Quem começa? Toma de cabeça, mame do doido, aí toma Bota a mão pra virar, vamos orar, vamos madirar, vamos até que virar Segunda fase, bagulho doido Quem? 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 Oh 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 Que batalha bate mal, tu um ataca tu responde mano, o que vai escorrer? Wow oh 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 Pá, vão vim, 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 vim Eu to ponto pra bater no croy Tipo na ferida mano eu sei onde dói Você sabe que o tormento rima em lugar do corói Vou te afogar depois, vem na ponte Rio de seu herói Sabe que a verdade dói, correm em cima do pit Mano, meu rimo não tem limite Você pegou a visão, eu tô no sapatinho Você demorou pra chegar e vai embora rapidinho Realmente é o seu vacilão Porque eu te ganho de 2 a 10 e ponho a polícia na mão Agora você morre, sabe que não pereceu E Niterói, caraí, e caralho, você já perdeu? Aí, se liga que você ia ponhando a rima Agora com certeza eu te mato com disciplina Queria uma resposta foda, sem se acostuma Só que o arrombado aqui não atacou porra nenhuma Não atacou porra nenhuma Pior conversa ponte que tu mano se acostuma De verdade você sabe, eu vou rimando na batida Uma porra dentro do útero do pit, vira vida É, realmente, vira vida Menos que seja você, porque não é reproduzida E de verdade mano, sabe que eu vou te dizer Que é pra você ser o pai, melhor filho nem nascer Filho nem nascer, eu vou te levar a sério Mas só vou te amassar porque isso aqui é um mistério Você não pegou a visão, eu te mando pro cemitério É, eu não entendi, porque você tá bom em tudo Eu nem escutei isso aí Espartanos Espartanos Primeira voz daquele jeitão Barulho do outro gritou, parou não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi tomate, família Barulho só pra quem achou que foi cron, família Cor É, eu não vou avisar, mas vou julgar dizer 3, 2, 1 Se eu desmerecer ninguém, cron 1 a 0, nós estamos acabados Tudo que vem Volta Tudo que vem Volta Sobrou 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 Você não entra de verdade Você não pegou a visão desse problema Você morreu, me eternizo no ficto, aí tô sentando A Copa Pistão, meu mano, eu fiz história E eu tô ciente que eu já fiz toda a minha trajetória Porque ajuda o outro e a glória Tipo, pra chegar na CBN, você ajuda mais do que a vitória Você ajuda mais do que a vitória Você tá ligado, mano, que eu sei que era notória Só que pra ganhar, você tem que merecer E até pra tu ganhar, você tem que saber perder Realmente, eu concordo com você E por isso que eu entrego a Copa Pistão pra você Até porque você sabe que isso aqui é um desafio Fica com a Copa Pistão, isso é só um troféu vazio Isso é só um troféu vazio Ou não dependente daquilo desse motivo Você não pegou a visão nessa batida Você é só a linha de chegada Eu sou a emoção da corrida Emoção da corrida Só que você travou na rima Você queimou a largada Por isso, mano, você tem essa trajetória de corrida Não sabe o caminho, não vai chegar na chegada Você não vai chegar na chegada Então você vai topar o macho levando na levada Eu não tô entendendo nada Mas não sabe o sapatinho Eu não sou a linha de chegada Eu sou a emoção do caminho Emoção do caminho Só que eu... Espartanos! Aú! Espartanos! Aú! Barulho só pra quem achou que foi CROI, família! Aú! 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 Vá. Aú! que vale Aú! 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 Bataleza! Se someเชOk! Comer eluseo! Uma, altei! Me tem que comentar no мнudo O que é que vai? No desenho da D-Works, eu tô procurando rima E é por isso, meu mano, que aqui cê se dizima Emoção no seu caminho, sem engano e se dizima Quem segue só o coração se pode na próxima esquina Na próxima esquina, na próxima rima É por isso que eu chego, eu sempre vou passar por cima De verdade, você sabe, a cena continua Tô na próxima esquina, fumando com meu tranca-rula Realmente só que cê não rima nada É hoje que cê morre nessa encruzilhada Pulei a sete ondinhas, eu vou falar pra você Cê de forma diferente, não manda você se fuder Cê vai mandar eu me fuder Mas só que eu sempre vou cuidar do meu erê Você pula sete ondinhas, não vê se é incomum Cê perdeu, eu sou filho de Emanja com Oxum E eu sou um com segum É por isso que se aprende que eu sou filho de Oxum Agora você pede, aqui ficou facim A lua do Gandia Lapa, São Jorge grita por mim São Jorge que tá gritando Mas acho que no beat, você que tá apanhando A lua tá cheia, quando eu mando a poesia Mas o clã do Coliseu só tá com a mente vazia Tá vazia pra toda a gente Mas acreditem nela, que ela ainda é crescente A lua cheia ilumina as ruas do Capão E eu vim no RJ pra matar esse vacilão A lua cheia é as ruas do Capão Só que na lap diferente faz improvisação Se verdade cê entendeu, mano que eu vou te matar Eu tô tipo um estronauta fumando que é na lunar Espanhanos! Espanhanos! Muito barulho pra essa batalha, família! É na raze! Não, gritou pra homem, grita porra daquele jeitão Pro direito de quem começou Parando só pra quem achou que foi cry, família! Torment, família! Tá bom, tá bom São girados em 3, 2, 1 Se a gente merecer ninguém daquele jeitão Cry pra próxima, salva de palma pra Torment, família!